E aí, tudo bem? Tudo jóia? Tudo certo? Está chegando um momento do ano que é um dos que eu mais detesto. Nós estamos em novembro. É o momento de comprar roupa de final de ano de Natal. Por mim, eu usava a mesma roupa pra não gastar. A minha mulher compra roupa de final de ano de Natal. E são roupas diferentes. Aí quer comprar roupa, que dia? 23 de dezembro. É o dia mundial de comprar roupa de Natal. O shopping está entupido. O estacionamento está, porra, entupido pra caralho. O que acontece? Eu chego de carro e fico procurando pessoas com sacola. Porque se esse cara vai sair, a vaga dele é minha. Então eu vejo o cara com a sacola aqui, eu estou aqui com o carro. Aí ele fala, estou sendo seguido. Ele para. Eu paro, pego o celular. Quem tem carro, boteu palma. Muito ruim pra estacionar. Aí estaciona. Top. Estacionamos. Vamos no shopping. Minha mulher quer andar no shopping entupido, de mão dada. Não tem condição. Que tem uma porrada de gente. Aí você vai andando de mão dada. Aí daqui a pouco para o maluco sem dar seta. Aquele passe sem dar seta, né? Aí você bate as pessoas. Pelo amor de Deus. Vem aqui na frente. Vamos um atrás do outro. E tem uns que vão levando a sacola como se a sacola fosse a extensão do corpo. Você desvia a pessoa, bata a sacola. Me dá um bicudo na sacola. Vai tomar no cu, porra. Caralho, bota essa porra. É igual o cara no metrô. Que vem com o carrinho. Ele passa, o carrinho fica. Porra, olha o carrinho aí, caralho. Meu irmão, muito ruim de comprar as coisas. Outra. Eu quero fazer pra minha mulher surpresa. Então eu quero comprar as coisas antes. Só que é o seguinte. Homem, o cara é G, o outro é P, eu sou M. É tudo normal. Mulher não. Porque mulher, uma tem o peito grande e as costas finas. A outra tem a bunda grande e a coxa fina. Quadrilzão, bunda pequena. Você não sabe como comprar. Vai comprar um short? É por isso que o departamento de mulher tem uma porrada de mulher que é vendedora. Por quê? Porque você escolhe um negócio assim. Eu quero isso aqui. Ela fala, que tamanho? Aquela ali, ó. Aquela ali. É tipo aquela. Aí você compra, compra errado. Porque a gente não sabe. Aí compra errado. Chega no dia 26, vai trocar. Dia internacional de trocar as coisas. Porque, porra, passou o Natal. Aí a mulher não quer ir só. Você tem que ir junto pra trocar. Chega na loja. Tudo bem? Tudo bem. É porque ele comprou errado. Sabe como é homem, né? A vendedora é, eu sei. Não sabe. Vai trocar. Ela entra pra trocar e fica um monte de homem na porta do provador com a bolsa. Com a cara de cu da porra. Esperando. É, né? Comprei errado. E a boca, uma mulher, porque o provador a gente não pode entrar, né? Porque é uma mulher trocando de roupa. Tem uns frisos, né? Deve haver um negócio. Então você fica lá longe. Aí fica um monte de homem longe. Aí sai uma mulher, bota a cabeça pra fora e fala assim. Amor! Vira 50. Mas só não vira o marido dela. Tá no celular aqui, ó. Trocando. Porra, tô puto no shopping. Dia 26. Porque tá enchendo o rabo de cachaça. E tô aqui trocando coisa. E eu ia trabalhando no shopping. Eu trabalhei no shopping. E, meu irmão, vocês que vão no shopping agora nesse período. Gente, o vendedor, ele tá no shopping das nove da manhã até meia-noite. E a gente faz cara de paisagem, como se estivesse tudo bem. Mas a gente sabe quem vai comprar e quem não vai comprar. A gente sabe quem é caroço. O caroço é o cara que tá só passeando no shopping e não vai comprar. Então, você passou, a gente tá assim, ó. Aí vem um cara com sorvete misto. Claramente não vai comprar. Sorvete misto, ele vai pro cinema. Tá passeando, fodendo a gente. E aí tem uma vez, entendeu? Então, cada um tem sua vez. Você olha um cara e fala, não, 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 não. Não, 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 por favor, não entra. Não entra. Não entra. Aí ele só vai ver. Não entra. Aí entra o filho da puta. Dá uma lambidora. Tô só olhando. Eu sabia. Tô entrando com sorvete. Tô só olhando, caralho. Eu queria muito ser um vendedor pistola. O cara entra assim, tô só olhando. Ah, tu quer olhar? Pera aí. Toma a divulgação da loja. Pra quê? Tem um site aí. Olha lá. Não vem foder a gente aqui não, caralho. Tô trabalhando, porra. Pelo amor de Deus, irmão. Me ajuda, porra. Aí tem que comprar roupa. Depois do dia 26, tem que comprar roupa branca. Porque eu não sei quem foi que inventou essa caralha. Que se passar o ano sem branco, fode tudo. Quer dizer, se eu ficar nu, fodeu. Eu vou ter uma merda do ano todo. 2020, meu? Quer dizer, o problema do mundo é roupa branca. Ah, tá. E aí tem que comprar também uma roupa de baixo, amarela. No dia 26, não tem. Não tem. E outra, eu sempre passo o ano com roupa amarela. Ganhei dinheiro? Nunca ganhei dinheiro. Não resolveu nada. É por isso que agora eu meto calça verde, camisa branca. Eu não quero que se foda, entendeu? Eu tenho que comprar roupa nova. Comprar roupa nova. E aí minha mãe tem que comprar roupa nova. Ela sempre quer comprar roupa nova. E tem que fazer também as comidas do final do ano. Aí todo mundo combina, né? Você leva isso, leva isso, leva isso, leva isso. Aí eu vou e levo um champanhe top. E o maluco leva nova skin. Falei, não, eu não vou. Não, tu tá de sacanagem. E as confraternizações? 50 confraternizações. Já fico puto porque ele ficava assim. Não, porque eu tenho uma confra. Não, confra é meu pau. Confraternização. Meu pai. Não, eu tenho uma confra, eu tenho 28. Falei, ô negão, faz isso comigo não, cara. Porque se fosse um japonês e um branco que se confra, tudo bem. Mas você não. Não, nós tem pagode, né? Entendeu? Nós tem o futebol da galera, um churrascão só com linguiça. Mas quem que tem isso? Não é confra. Confra tem o cu, caralho. Então, porra, não é? Porra, que bom. Então, por favor, quem tá aí de casal, por favor, esse ano vai comprar coisa no começo de dezembro. Não foge os vendedores do shopping, que é um pessoal que tá se fudendo pra ganhar muito pouco. Pessoal, muito obrigado. Muito boa noite. Toma, caralho. É isso. E aí, rapaziada do meu canal, que é direcível na área. Pegou o vídeo? Gostou, moleque? Gostou? Indica pros amigos. Curte, manda comentário. Tamo juntão. Somos 239k. Toma na tua cara. Tamo subindo mais do que o dólar, moleque. Chama, porra. Tamo junto, é nóis. Meu Instagram, aqui, ó, arroba Cadine Silva. Fica lá ligado pra ver, porra, onde é que eu tô fazendo o show. O show ao vivo é muito mais gostoso. Todo mundo sabe disso. Tamo junto, é nóis. E agora aquele flau. Flau, caramba!